Olá, bem-vindos a mais um tutorial aqui no meu canal YouTube. Nós temos recentemente vindo a ver alguns tutoriais relacionados com HTML. No início uma introdução ao HTML, depois HTML com CSS, como é que poderíamos fazer isso. O último vídeo foi como poderíamos começar com o Bootstrap e hoje um vídeo um bocadinho mais curto sobre como podemos ver alguns componentes que o Bootstrap nos dá pré-formatados e que podem facilmente ser utilizados para fazer coisas que normalmente envolvem alguma complexidade como por exemplo criar um menu com drop-down ou até fazer formulários devidamente formatados sem grande dificuldade e que é uma ferramenta muito útil para trabalharmos a nível profissional de uma forma produtiva e rápida no HTML. Vamos começar? Bora! Então, já estamos aqui com a página do Bootstrap. A página da documentação é imprescindível para aquilo que nós vamos utilizar. O meu conselho, como já viram no outro vídeo, é sempre esta paginazinha aberta para nos ir ajudando. Vamos aqui a documentação e é aqui o nosso ponto de partida. O ponto de chegada será algo deste género. Portanto, vamos criar aqui uma paginazinha com uma estrutura, basicamente cabeçalho, menu horizontal, um formulário e aqui de lado um espaço que seria, por exemplo, para publicidade. Vamos começar aqui com o Brackets, um documento HTML vazio. Se quiserem podem utilizar o plugin que eu já expliquei no vídeo anterior para criar um template Bootstrap já pré-definido. Neste caso, o que vou fazer é começar por criar apenas o template HTML. Temos aquele plugin que eu expliquei como instalar num dos vídeos anteriores no Brackets, que é o BetterHTML5Template, que já me dá aqui todas as linhas necessárias para começar a trabalhar. Vou apenas guardar o meu ficheiro em HTML para começar. Eu vou-lhe chamar menu 2, porque já tenho ali um chamado menu. Podem dar basicamente o nome que quiserem. Já sabem, se for a primeira página do vosso site, deve ser index.html. Pronto, está guardado. Vamos começar a fazer algumas alterações. Se usaram o BetterHTML5Template, eu vou apagar esta estrutura aqui, porque não preciso dela. E agora, o que tenho que fazer é ir à página do Bootstrap, buscar os códigos que preciso. Primeiro, a ligação ao CSS, que vou colocar aqui no add. E agora, a ligação ao JavaScript, que devo colocar no fim do body, conforme já falamos também nos vídeos anteriores. A questão aqui de organizar aqui a nossa tabulação. E agora, estamos prontos para começar a criar. Então, isto que eu vou fazer, já foi visto no vídeo anterior, mas é uma necessidade. Vamos criar uma estrutura. A estrutura que eu vou criar vai de encontro, desculpa, vai de encontro a isto. E nós o que temos aqui é um espaço apenas de uma linha, dentro de um container, outra linha, e aqui temos uma coluna e outra coluna. Portanto, três linhas, uma delas, a última, com duas colunas. Então, vamos aqui ao brackets. Se quisessem saber como é que se faz isto das linhas e das colunas, caso não tenham visto o vídeo anterior, aconselho a que o façam. Se quiserem mergulhar nisto sem ver este vídeo, podem ver aqui onde diz layout, na documentação do brackets. E procurar aqui em grid. Tem todas as informações para fazer isto. Como criar estruturas de colunas iguais. Como criar estruturas de colunas com tamanhos diferentes. Devem atentar muito nesta tabela, mas isto foi tema do vídeo anterior. Vamos avançar para aquilo que nos interessa, sem demora. Então, o que eu vou fazer primeiramente é criar o container. Vai ser o caixote principal, digamos assim, da minha página. Já sabem, no bootstrap temos o container ou o container fluido. A diferença é que o container fluido vai ocupar a largura total da minha página. Ao passo que o container ocupará apenas uma porcentagem da largura dessa página. Normalmente os sites em container ficam mais agradáveis. Porque temos um espaço vazio à volta. Eu gosto particularmente disso. Mas é inteiramente uma questão estética e de gosto pessoal do designer. Aqui, a seguir, tudo é feito dentro do container. Eu vou começar por criar uma linha. Dentro dessa linha criarei apenas uma coluna. E dentro dessa coluna vou criar um título que será página com menu e formulário, já que estamos a escrever. Pronto. E neste momento o aspecto da minha página é este. Portanto, tenho uma linha apenas com uma coluna. Tenho o meu título em H1. Ainda não é propriamente visível, mas eu tenho aqui espaço. Isto não está a ocupar a largura total da minha janela. Vamos prosseguir para criarmos um espacinho para o menu. Portanto, uma nova linha. E dentro dessa linha, mais uma coluna. Sorry. Mais uma coluna, como eu estava a dizer. E dentro desta coluna chegará o menu. Como é que eu faço o menu? Pronto. Esta é a nossa primeira paragem. Vamos ao Bootstrap. E vocês têm aqui do lado da documentação uma secção chamada Componentes. Dentro do Componentes vocês vão encontrar uma grande escolha de coisas pré-feitas. Que podem usar e, muito importante, adaptar à vossa página. E que são, por exemplo, os famosos Models. Por exemplo, temos aqui. Em que, basicamente, podemos criar uma janelinha que aparece. Uma espécie de um alerta que aparece no meu site. Com botões. Aparece por cima do conteúdo que eu posso depois fechar. Ou fazer qualquer outro tipo de ação. Temos o código para isso. Temos, por exemplo, outro Model de Mostração em Tempo Real. Ele faz isto. Isto é que é um Model. Portanto, este código que está aqui em baixo permite fazer isto. O Model pode ser despontado por um botão que pode ser em texto ou pode ser em imagem. Ou até, usando outras linguagens que não o HTML, pode ser despontado por uma ação do utilizador. Por exemplo, por teclado ou outra coisa desse género. Portanto, temos aqui outro exemplo de Model. Vamos ver. Com outra animação. Portanto, é basicamente chegar aqui. Verem os exemplos. Podem usar o grid dentro do Model. Portanto, isto depois é tudo uma questão de montar, digamos assim, o nosso site. O Bootstrap, recorrendo aos conteúdos do Bootstrap, aos recursos do Bootstrap e aos nossos conhecimentos complementares, como é óbvio, do HTML, porque apenas copiar e colar não dá um resultado profissional. Mas tem isto, tem depois, por exemplo, aqui o Carousel, que é o típico slideshow. Isto vai buscar as propriedades de JavaScript do próprio Bootstrap, mas tem aqui um bom ponto de partida para fazer um slideshow simples e muito eficaz. Tem aqui um que é, além das setinhas, tem aqui uns botões que vos permite navegar diretamente para o slide que quiserem. E com legenda, portanto, o Bootstrap dá-vos todas as ferramentas para fazer excelentes páginas, partindo da base, claro está, do vosso conhecimento HTML e recorrendo aos recursos deles. Bem, o que nos traz aqui hoje são dois componentes. Primeiro, os naves e depois os formulários. Vamos para os naves, que é o que nos interessa agora. Os naves são navegações, menus de navegação. Vocês encontram aqui, basicamente, todas as possibilidades. Desde o mais conhecido e utilizado hoje em dia, que é o menu horizontal. Temos aqui um. Depois podem ver a possibilidade do mesmo menu horizontal, mas alinhado ao centro. Isto é muito procurado. Ou à direita, também. Os meus alunos estão-me sempre a perguntar como é que podem fazer menus centrados, porque com o CSS é preciso andar a fazer floats, é preciso andar a modificar floats, percentagens, definir onde é que estão os centros, etc. E a minha resposta é quase sempre a mesma. Usa o Bootstrap. O Bootstrap está aqui. Só tenho que usar a classe correta, que é o Justify Content Center. E o meu menu vai para o sítio certo. Portanto, não inventem. Nós, na criação de sites, temos que cada vez mais ser rápidos a entregar o projeto ao cliente. O Bootstrap é um atalho fantástico. É um canivete de suíço autêntico. Depois temos o menu vertical. Mais raro, cada vez mais raro, mas ainda bastante utilizado. E depois temos o menu com abas. Também bastante visto hoje em dia. Aqui que eles são de pílulas, que basicamente são botõezinhos, que ao clicarmos eles assumem depois uma formatação à volta daquele que está ativo. Pronto. Tem aqui um que ocupa toda a largura. Basta usar as classes corretas. Portanto, como se costuma dizer, à escolha de fregues. Vamos começar pelo mais simples. Em cada menu, eles davam sempre a escolha de utilizarem a propriedade, ou aliás, o tag.html.nav ou usarem as listas não ordenadas. Por uma questão de simplificação do código, eu prefiro sempre o nav. Usar a classe nav e a classe nav no tag.nav. Portanto, vamos copiar este código e vamos analisá-lo do outro lado. Aqui no brackets. Portanto, vou colocar este código aqui bem no meio da coluna. Isto, como já está ligado ao bootstrap, já me dá este menuzinho. Ok? Como podem ver, já tem overs ali pré-formatados. Para modificar o menu, basta modificar o código. Por exemplo, eu posso chegar aqui, em vez de fazer uma ligação para lado nenhum, posso chegar aqui e colocar http. www.sérgiomartins.pt que é o meu website, escrevo aqui Sérgio Martins, gravo e está ali ligação para o meu site. Clico e cá estamos. Ok? Posso fazer a mesma coisa neste e fazer, por exemplo, http, dois pontos, barra, barra, www.google.pt E é o link para o Google. E como vamos ver novamente, aqui tem que ativar o Live Preview. Como vamos ver novamente, está aqui, ok? Depois que temos este desativado, basta colocar disabled, ele assuma automaticamente. É quando queremos ter um link que está lá, mas que não funciona. Bem, a minha política quanto a isto é, se não funciona, não tem que estar lá. Portanto, vamos apagá-lo. Está bem? Mas como viram, se quisessem desativar, basta chegar aqui, à frente, e usar a classe disabled. Então, a ver ali, o Google já está desabilitado. Agora, se quiserem realmente desabilitá-lo, têm que apagar o Href. Não pode ficar lá o Href. Senão, ele está formatado, como diz a Google, mas ainda está a funcionar. Aqui é a classe active. Colocam onde quiserem, onde for a página ativa. Portanto, imaginem que têm várias páginas. Ao mudar de página, têm que mudar a classe active para o link em concreto, que é para ele ficar, de certa forma, destacado dos outros. Pronto. Eu vou chegar aqui, vou acrescentar mais um link. Portanto, bastaria fazer, então, a classe igual nav-link Href, colocamos a página, http2.com. E à frente, colocamos YouTube. E temos um novo link para o YouTube. Pronto. Até aqui, temos o nosso nav-feito. Se quiséssemos mudar a forma como temos o nav a funcionar, o display do nav, bastaria, então, por exemplo, de chegar aqui e utilizar a classe pretendida. Por exemplo, podemos colocar aqui esta, justify-content-end. Acrescentar aqui no nav. e o meu menu passaria aqui para este lado. Se quiséssemos ao centro, bastaria chegar aqui, ver qual é o do centro, justify-content-center. Aqui, se fizéssemos, mudaríamos aqui para center. E, basicamente, o nosso menu ficaria alinhado ao centro. Pronto. Eu vou deixar isto no end, por acaso, até gostei. Depois também podemos fazer outras alterações. Se quiséssemos que o active ficasse assim, bastaria acrescentar aqui nav nav-els e já temos isto de maneira diferente. Portanto, é tudo uma questão de usarem as classes que pretendem quando pretendem. Vamos continuar a formatação do nosso site. Acrescentamos aqui por baixo desta div uma nova div que será mais uma linha e aqui fazemos div class. Desta vez, as colunas já serão diferentes porque vamos ter duas colunas. Eu quero que elas sejam responsivas quando diminuímos a janela e então eu vou fazer col MD porque quero que ela reduza ao tamanho médio MD. A primeira terá 9 de largura será onde vamos colocar o formulário. A segunda eu vou dizer que ela será uma col MD 3 a soma já sabem tem que dar sempre 12 e aqui teremos um espaço para publicidade. Agora vou fazer aqui um H2 vou escrever formulário e aqui vou escrever H2 também vou escrever espaço para publicidade. Ok. Guardando isto estamos assim temos as duas colunas já ok e depois aqui o que vamos fazer simplesmente não aqui desculpa é aqui vamos buscar os formulários. Então formulários voltamos ao documento temos aqui formulários de lado e a lógica aqui é muito simples também tal como no caso do nosso da nossa maneira de navegação aqui basta procurarmos o tipo de formulário que queremos e aplicar. É claro que o formulário é o que dá essas coisas concretas do HTML que nós não falamos a primeira coisa que temos que fazer quando queremos um formulário é abrir a tag form e tudo que seja considerado para formulário tem que estar aqui dentro. Aqui em baixo em termos de formulário temos os vários campos podemos utilizar ok aqui o conselho que eu dou é não se singirem em termos de tipos de campos e como os usar ao que temos aqui o conselho que dou é verem também o W3Schools o W3Schools é um site muito interessante e muito útil para quem quer aprender qualquer tipo de programação mas principalmente direcionado para a web porque tem muitas ajudas e explica cada tag HTML ao detalhe vamos lá daqui a bocadinho pronto eu vou começar por usar este formulário muito simples reparem ele tem várias classes vamos copiar e analisamos também no Brackets portanto eu colei isto dentro da tag form já sabem tem que ser e agora o que temos aqui são várias divs eu acho que me esqueci de fechar uma div não por acaso está bem o que temos aqui são várias divs eu vou pôr isto no sítio temos aqui são várias como eu estava a dizer várias divs cada cada novo form tem uma abertura de div form grupo diferente como podem ver ok e depois lá dentro temos o tipo do input sempre temos que definir o tipo do input isto é muito importante para depois o processamento o processamento do formulário não chega a usar em html ou até o bootstrap tem que haver sempre depois uma linguagem de servidor que vos vai processar o formulário como por exemplo php aqui nós temos a classe que queremos para form control também bootstrap e aqui no caso deve ser este formulário que aqui vemos é uma caixa de checklist portanto uma checkbox e por isso a classe é ligeiramente diferente vamos ver o que temos aqui e já temos aqui as caixinhas depois o nosso bootstrap reparem a caixa ocupa tudo ao definirmos o input como e-mail eu se tentar enviar ele vai-me dizer que falta aqui um arrobo ok mas isto não é bootstrap isto é do html5 a caixa da senha também já me mostra os pontinhos e aqui funciona isto temos o botão também já pré-formatado que é o botão aqui submit em button primary portanto é só mudarem os textos por exemplo se quiserem em vez de clicar em mim podemos escrever outra coisa e ele assume aqui portanto isto é agora jogar em conversão do bootstrap podemos mudar os tamanhos dos campos por exemplo ele está aqui definido tamanho estão a ver form control lg form control sm isto dá aqui uns tamanhos completamente diferentes estão a ver o padrão é o mais pequeno que é o que estamos a usar neste momento o lg fará com que o campo seja maior o sm fará com que seja maior portanto se eu chegar aqui e fizer sm neste e por exemplo neste fizer lg o form control do endereço de e-mail ficará a caixa ficará maior para ver do que do que a outra portanto vamos voltar ao que estava e cá está o que é pronto em termos de inserir formulários depois é questão de vocês verem aqui mas eu aconselho também a fazerem w3schools form e esta paginazinha que depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo tem montes de exemplos e de explicações de como fazer um bom form em html agora há uma questão importante aqui então e o meu site tem que ficar invariavelmente em branco e obter as formatações do bootstrap não vocês podem criar um css próprio que trabalhará em conjunto com o do bootstrap para alterarem aquilo que pretendem por exemplo eu posso chegar aqui fazer um novo ficheiro que será css vou fazer save as vou aqui ao meu css eu aqui já tenho um ficheiro criado mas eu vou dar-lhe outro nome vou-lhe chamar por exemplo folha .css e tenho que fazer a ligação à minha nova folha de estilos rel style sheet e agora faço href css folha .css que foi a que eu criei gravo e abrir a minha folha e agora vou definir body e vou definir uma cor de fundo agora color aqua gravo e agora vou ver a página reparem não assumiu a cor porque porque como o bootstrap já define o fundo para branco e eu estou do body e eu estou a definir o body também para uma outra cor eles entram em conflito e o do bootstrap terá prioridade porque está definida mais recentemente então eu vou chegar aqui e posso dizer que esta propriedade é importante o que irá fazer com que ela se sobreponha ao bootstrap e fique ativa agora posso também chegar aqui e complementar a classe do bootstrap com informação minha para a mesma classe e por exemplo chegar aqui e dizer container classe container tem como enganei-me nos parentes tem como background color background color por exemplo a cor white e dizer que é important e então ele aplica a tudo que está no container o branco deixando ficar o fundo como eu quero e posso trabalhar a partir daqui agora sempre por exemplo este botão que está ativo nós vimos que a sua classe quando estava ativo seria active eu posso tentar chegar aqui e fazer uma classe chamada active e dizer que o background color dessa mesma é por exemplo red e important que é para se sobrepor à outra e reparem já mudou para red portanto estão lançadas as sementes para que criem mais coisas ainda com bootstrap espero que este tutorial vos tenha sido útil de alguma forma e espero que continuem a trabalhar no desenvolvimento web a aprender coisas novas e que eu possa ser parte dessa aprendizagem obrigado a quem vê estes vídeos obrigado por acompanhar e não se esqueçam de subscrever e acompanhar tudo que eu vou fazendo por aqui e até à próxima e até à próxima e até à próxima